Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, falou nesta tarde durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro anunciou que será editada nos próximos dias uma medida provisória com o objetivo de concretizar um Plano Nacional de Segurança. O ministro observou que já foram feitos vários planos ao longo da história, mas que a MP tem como diferencial criar mecanismos para que o planejamento saia do papel. Quando nós tivermos essa medida provisória, que deverá estar saindo nos próximos dias, e com recursos para que nós possamos trabalhar com estados e municípios, qual é a nossa lógica? É de que os recursos estarão à disposição, desde que os estados e os municípios assumam contratos de gestão, contratos de gestão, assumindo metas em termos de redução de homicídio, metas em termos de corredorias independentes, metas em termos de curso de formação, enfim, assumam uma contrapartida, porque esse é o papel da União Federal, a indução de políticas. E, evidentemente, isso será feito com a máxima transparência. Ou seja, trimestralmente, esses dados vão ser apresentados a toda a sociedade para que ela saiba o que está andando bem e o que não está andando bem. E nós estamos reformulando a Espetoria Geral das Polícias Militares, que faz parte do Exército Brasileiro, para que ele possa fazer esse monitoramento. Nós acreditamos, senhor presidente, que esse plano, com a sua disposição, com a sua iniciativa, que eu gostaria de dizer que é ímpar, é ímpar um presidente da República chamar uma atribuição como essa que não está nos artigos constitucionais. Mas o senhor, repito, com coragem e determinação, está disposto a levar adiante a paz e o sossego e fazer melhorar a percepção dos brasileiros e brasileiras de que, de fato, eles podem viver em suas casas, com as suas famílias, nas ruas, nas nossas cidades, em condições de maior segurança. Ainda na reunião do Conselho, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou alguns avanços conquistados pelo país na área de ambiente de negócios, como a redução do prazo para abrir uma empresa. Os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tinham mais de 100 dias como meta para poder nós abrirmos um negócio, nós temos agora o tempo caído para menos de oito dias. O que era mais de 100 passou a ser menos de oito. Foi um passo de gigante que nós damos, que ainda queremos melhorar, mas indiscutivelmente já estamos falando, dialogando com algo que é correspondente a uma sociedade digitalizada, a um Estado que caminha rumo à digitalização. Outras iniciativas relevantes com relação ao ambiente de negócio. O E-Social está em implementação final para grandes contribuintes, abrangendo 14 mil empresas e 15 milhões de trabalhadores. A partir do segundo semestre, será estendida as demandas às demais empresas, atingindo 46 milhões de trabalhadores para o próximo ano. O ministro Eliseu Padilha destacou também algumas sugestões do Conselho já colocadas em prática e que facilitam a vida do cidadão. A habilitação de motorista já se faz hoje digitalmente. O Cine Fácil, a informatização do programa Passe Livre Interestadual e o INSS digital. A gente pode buscar aposentadoria por idade, já por meio digital, sem sair de casa. Isso é avanço que nós conseguimos em tão pouco tempo e que nós estamos trabalhando com o governo digital do presidente Michel Temer. Ainda durante a reunião do Conselho, o presidente Michel Temer assinou o decreto que institui a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, o E-Digital. O objetivo é criar um ambiente para impactos transformadores em agricultura, comércio, educação, finanças, indústrias e serviços. O E-Digital foi desenvolvido por um grupo de trabalho interministerial coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em parceria com o setor produtivo, comunidade científica e acadêmica, além da sociedade civil. Segundo o presidente Temer, o E-Digital vai aumentar a competitividade e a produtividade da economia brasileira, com infraestrutura de redes e acesso à internet. Como o Brasil está inserido no contexto internacional? Quais são os desafios para o país em relação aos mecanismos decisórios e de representação global? Essas e outras questões foram discutidas na quarta edição da Conferência Diálogos Estratégicos, promovida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema desta quarta edição da conferência foi os desafios do Brasil na inserção internacional. As ideias apresentadas no evento ajudam a direcionar o governo na adoção de políticas públicas. O nosso objetivo aqui, ao formular estratégias de Estado, é sempre ter como foco os ganhos comparativos para a sociedade brasileira e também para o país. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência citou a credibilidade do país junto a organismos internacionais. Segundo ele, o protagonismo do país no exterior precisa se converter em benefícios para a sociedade. A política exterior deve ser vetor de desenvolvimento e de superação de gargalos tecnológicos, comerciais e financeiros. deve resultar em aumento de nossa influência externa, da projeção do nosso poder e de aumento da capacidade produtiva do país e da qualidade de vida de sua população. Para este pesquisador da Universidade de Tel Aviv, em Israel, o Brasil tem as credenciais para ser um líder global. O Brasil tem o recurso, a capacidade e certamente a disposição para se comportar como um grande ator no sistema internacional. E uma última informação. O Copom decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa fica em 6,5% ao ano. De acordo com o Copom, a decisão foi tomada com base em um conjunto de indicadores de atividade econômica que mostra a recuperação consistente da economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.